Alisson e Ariel O café da manhã tá na mesa Não me espere pra jantar Vou sair do trabalho e talvez passe em algum lugar E se eu não voltar Junte as minhas coisas e dê pro primeiro que passar E a minha camisa que você gosta de usar Quando vai deitar É melhor rasgar Liga pras amigas e vai pra balada que você sempre quis E os filmes chatos você não vai mais precisar assistir Eu não sou o cara que você amou É certo que nosso tempo passou Põe aquela roupa que eu sempre briguei pra você não vestir E as minhas chatinhas esquecem Não vão mais existir E eu fico aqui nesse mesmo lugar Amanhã tudo vai se acertar Segue aí E eu fico aqui E as minhas coisas e dê pro primeiro que passar E a minha camisa que você gosta de usar Quando vai deitar É melhor rasgar Liga pras amigas e vai pra balada que você sempre quis E os filmes chatos você não vai mais precisar assistir Eu não sou o cara que você amou É certo que nosso tempo passou Põe aquela roupa que eu sempre briguei pra você não vestir E as minhas chatinhas esquecem Não vão mais existir E eu fico aqui nesse mesmo lugar Amanhã tudo vai se acertar Segue aí Eu não sou o cara que você não vai mais 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 Oh!